FITNESS Olha que eu te quero comigo Mas sei que estou na tua gatinha coisinha Te quero bem Te quero bem Também te quero bem Deixa de besteira, bobeira E de qualquer maneira A vida é tão passageira Por isso vem Por isso vem Me mata de amor, neguinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu sei que desse jeito Essa coisa acontece comigo Sua timidez que me faz chamar Pra ficar seguro Você me oferece um amigo Sei! Pois o periganto que me morre Vem neném, vem neném, vem neném Vem neném, vem neném, vem neném, vem neném, vem E é a harmonia do samba mais um A.P Olha que eu te quero comigo Mas siga só na tua gatinha coisinha Te quero bem, te quero bem Deixa de besteira, bobeira E de qualquer maneira A vida é tão passageira Por isso vem Por isso vem Vem neném, vem neném, vem neném, vem neném, vem Vem neném, neném, vem neném, vem neném, vem Mas de qualquer maneira Essa coisa acontece comigo Só a timidez que me faz te amar Mas pra ficar seguro Você me oferece um abrigo Sai do chão, galera Arrepita a harmonia Vem neném, neném, neném Vem neném, neném Vem neném, neném, vem neném, vem neném, vem neném, vem Todo mundo que abra Vem neném, neném, vem neném, vem neném, vem neném, vem Vem neném, neném, vem neném, vem neném, vem neném, vem Oi! Ai! 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 Eu sei que desse jeito esta coisa acontece comigo